Música Qual o que? Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Relaxa, relaxa Pelo amor de Deus, pai Sou trabalhador, pai Eu não disse o senhor Pera aí, Martinho Pera aí, Martinho Pera aí, Martinho Pelo amor de Deus, eu estou trabalhando Não é assim não Não é assim não Não é assim não Pera aí Não, não, parceiro Eu estou trabalhando esse cara, vem para cá Você disse que era o que? Você ouviu o que? Você ouviu falar alguma coisa? Você disse que era o que? Você ouviu falar alguma coisa? Você ouviu falar alguma coisa? Seu senhor, seu senhor, seu senhor Me chamei de alguma coisa, você dá ideia? Calma aí Oxe, oxe, oxe Oxe, oxe, esse cara está doido, velho Oxe, oxe, oxe izen Oxe, oxe Olha só, eu estou trabalhando, rapaz Não pode trabalhar aqui Não pode fazer você de nada não Não vai trabalhar aqui, velho Eu não trabalho aqui, rapaz Olha só, trabalha aqui na geram, velho Eu não trabalho, rapaz Não, não trabalha aqui nada, rapaz Eu não acabei desse cara que ora aqui Trabalha aqui, velho Isso é abuso de autoridade Isso é abuso de autoridade, rapaz Eu sou um cidadão Agredindo o cara Com a mão no bolso Para dizer que está com arma Ameaçando todo mundo Ameaçando todo mundo Sacatou como rapaz Você é você Você está agredindo o cara Você está batendo no cara Você está batendo no cara Ele está no fim do trabalho Ele está fazendo o trabalho dele Você me xingou primeiro Você me fechou Independente de qualquer coisa Ele é fudido na altura Que você me abatendeu Isso é questão de trânsito Isso é questão de trânsito Chama a polícia Liga para 190 É que resolve agora Liga para a polícia Liga para a polícia Liga para a polícia Cadê o celular O cara fardado Trabalhão rapaz Você fazendo isso Liga para a polícia Liga para a polícia Você está me machucando Liga para 190 aí Todo mundo viu que bateu nele Espancou ele aqui Está filmado Está filmado aqui Eu quero ver Guarda Municipal de Santão Jesus Agredindo o cidadão aqui Depois de uma briga de trânsito Aqui Com a mão dentro da bochete E acusando que está armado Entendeu Isso é aqui ao lado da Jamadeireira O guarda Arnaldo E o guarda sem identificação ainda O guarda ainda sem identificação Aqui Está vendo Sem identificação E ele tem com a mão no bolso Aqui Ameaçando de arma Alguém chama a polícia militar Para resolver isso aqui Acidente